Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô num encontro de motos aqui em Ribeirão Preto A gente que coleciona miniaturas, a gente gosta de moto, de carro, dessas coisas tudo aí, nós gostamos, né? Então hoje eu tô aqui num encontro de motos Vou tentar gravar alguma coisa pra vocês e o trem é da hora aqui. Vem com a camiseta aqui, ó Ha ha Collector da Icast, que é o nosso encontro Fazer propaganda do nosso encontro também, né? É bacana Bom, vou tentar gravar o máximo que eu conseguir aí pra vocês. Vou fazer aquele vídeo bacana pra vocês e colocar aí no canal Fechou? Já se inscreve aí Deixa o curtir aí no nosso vídeo Deixa nos comentários o que vocês vão achar do nosso vídeo aí E bora ver moto hoje. Hoje a gente vai ver moto. Segue nós lá no Instagram também arroba amminis arroba Collector da Icast RP pra dar aquela força pra nós Bora ver moto E aí 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 Agora vai ter o show da equipe Força e ação As manobras exibidas neste show E aí 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 E aí